Eu tenho um ponto interessante, polêmico, e se você não quiser comentar sobre o assunto, óbvio, a gente não quer nunca colocar as pessoas aqui em calças curtas, mas eu acho que vale a pena a reflexão, tenho certeza que você vai entender o caso. A gente teve recentemente o caso do McDonald's, a gente comentou aqui na live sobre cuidados que a gente tem que ter para... Porque, de novo, o problema não é como o que sai, e a internet, o problema da internet é essas ondas que vêm. Então, gerou-se um grande buzz por trás do McDonald's, o picanha não tem picanha. Aí, todo mundo riu, falou, achei que da hora, porque o McDonald's ferrou, porque vai ter que retirar o negócio do bar. Agora, o Burger King também saiu do Burger King. E o que eu avisei no dia? Você não avassou, eu falei, cara, quando você não para essas coisinhas, não é mais internet, tem esses movimentos, vai querendo mais, vai querendo mais. E aí, tirou o Uber agora. Daqui a pouco, não pode mais, sei lá, o biscoitinho, o sabor churrasco. Daqui a pouco, se você... A Coca-Cola não tem Coca, gente, viu? Não sei se é segredo para vocês, mas a Coca... Tinha Coca lá atrás. O nome veio disso, gente. A Coca vinha de pedacinhos de folha de Coca lá atrás. Óbvio, que bom que parou de ter. Mas, então, não pode ter o nome? Então, qual que é esse limite entre o que se espera que tenha em um produto, na sua visão, não como da empresa agora, versus essas regras ou como tem sido trabalhado no Brasil, né? Acho que a gente teve no ramo de cervejas muito também essa discussão no passado, quando vinha, talvez sim, abusos em relação à objetificação da mulher, uma infantilização muito grande, quando tinha até, teve o... Acho que era da cara, os bichinhos. Os bichinhos nas cervejas, né? A tartaruga, né? Quais são os cuidados e como que o mercado de cerveja evoluiu? Tem muitas vezes que conversam sobre isso, não a parte de concorrência, mas sobre cultura, né? Eu acho que sim. Eu acho que também em outros tempos, né? Quando você falou dos bichinhos e tal, acho que as regras... Eu sempre brinco, né? Quando a regra é a precedente, né? Alguma coisa aconteceu para aquela regra ser criada. Então, eu acho que as regras, elas estão aí para serem respeitadas. Então, você falou do Conar, a gente é super compliant com tudo, todas as regras do Conar, porque a gente acredita que as regras são boas para a nossa longevidade, para que a comunicação do nosso mercado continue existindo de uma forma saudável, né? Então, a gente respeita demais a história de menor de idade, a gente é control freak com relação a isso. A gente não entra se a gente não conseguiu controlar. Então, isso é muito sério para a gente lá dentro. Então, com relação a isso, a gente respeita muito as regras. Isso é fundamental. E as coisas vão evoluindo, né? Acho que ninguém está livre de um dia errar. É. Impossível. E o mais importante para mim, eu acho, nesse momento, é você entender, você ter transparência total, né? Você fazer toda a sua comunicação de forma transparente. Olha, se aconteceu isso, aconteceu isso, nós vamos resolver, nós vamos mudar. Ou nós vamos melhorar. E eu acho que essa é a beleza do marketing também. O marketing está aí como uma grande conversa com o consumidor. Onde você se apresenta, onde você conquista, onde você tem um diálogo. E quando alguma coisa não está certa, ou sei lá, o consumidor não gostou, nem sempre... Às vezes foi a sua intenção, mas você tem que entender que, pô, teve uma reação. E você, como marqueteiro, você tem que fazer alguma coisa. Você falou do Big Brother, né? Que ano passado, né? Tinha algumas questões... Não, deixa eu aqui para você provar também. Está bonito isso, hein? Tem algumas questões... O pessoal mais inflamado, chamando os patrocinadores. A gente sentou com a Globo e falou, o que nós vamos fazer sobre isso? Vamos fazer alguma coisa? Porque Ames tem uma marca que fala que todo mundo é bem-vindo. E está todo mundo falando isso. Vamos... A gente mudou a nossa estratégia. Tem até uma reportagem que saiu falando que a gente, literalmente, junto com a Globo, sentamos na mesa e rasgamos tudo que a gente ia fazer e mudamos a prova. Para uma prova que falasse de respeito, de diversidade, de tolerância, de empatia. Quando estava o circo pegando fogo lá dentro. Então, a gente fez um statement ali, que foi uma coisa co-criada também junto com a Globo. Eles entenderam, pô, legal, vai ser legal isso para o programa. Então, você também saber reconhecer qual é o contexto que você está entrando. A gente, quando fez a própria campanha I Am What I Am, a gente fez pensando que, putz, a gente ia receber ataque. Ia vir. Porque a gente sabe como é. A gente está falando do país que mais mata pessoas trans no mundo. Óbvio que ia vir. Mas a forma como a gente fez a campanha e se preparou para lançar essa campanha. Falando com pessoas que têm relevância na comunidade. Trabalhando junto com os fãs. Olha aqui o que a gente está fazendo. Mostrando todos os bastidores do processo também com eles, de forma transparente. A gente teve 97% de comentários positivos na campanha. Quando os haters começaram a vir, a gente já tinha uma comunidade que defendia a marca por si só. Então, isso inibe. Quando você tem um ambiente de respeito e tolerância por todos, você inibe as reações negativas. Então, isso é uma coisa que, para mim, é fundamental. O marqueteiro precisa entender qual é o contexto que ele está entrando. Ele precisa ser extremamente transparente com o que está acontecendo. Mesmo quando a gente reviu a estratégia da campanha, a gente falou. Estamos revendo a estratégia no Big Brother. A gente mudou a estratégia para isso que vocês vão ver agora. Então, precisa dessa transparência. E você precisa responder ao que está acontecendo. Você não pode ignorar. O consumidor está te falando um negócio e você finge que não está... Mas, por exemplo, a forma de lidar com crises. O fato de você, obviamente, analisar uma situação. E se isso acontecer, você tem que estar necessariamente preparado com o teu time e responder imediatamente. Sim. Porque isso faz parte do jogo. A internet é uma arena. Muitas vezes, você não tem controle do que vai escalar e do que não vai. Então, rola essas conversas. Puta, e se acontecer isso? Como é que a gente vai se posicionar? Rola. Parte do lançamento de uma campanha é o que a gente chama de Risk Assessment. Isso é modelo de governança corporativa. Você precisa fazer o acesso de todos os riscos que todos os movimentos da companhia podem gerar. Até para você ponderar se faz sentido você fazer ou não. E você entendendo quais são os riscos, ponderando o que pode acontecer, você estar preparado para isso. Mas é muita coisa... Assim, olha, eu comecei a trabalhar com marketing em 2003. Antigamente, você lançava uma campanha e acabou o trabalho. Vamos para a próxima. Hoje, você lança uma campanha. É aí que começa o trabalho. Exatamente. Porque você vai ver a reação e se não tem reação nenhuma, também é ruim. Significa que você passou batido, assim. Ninguém prestou atenção em você. Então, a gente quer uma reação e a gente quer uma reação positiva. Propositiva, né? Mas quando acontece de ter uma reação negativa, você tem que agir em cima e tem que agir rápido. E aí, né?